Ei Batalha central é sólida, essa estrutura Já são sete anos nessa praça de cultura E é cultura que nosso povo precisa Você entendeu? É isso parceiro que nós visa Porque tem que visar, tem que ter a visão Que isso aqui é mais que rima, é mais que improvisação É informação, é rolê cultural Pra mexer com sua mente e também o espiritual É isso mesmo, batalha central Eu tava mostrando, mas voltei na moral E olha só, moleque cê tá equivocado Não é o sétimo ano, esse ano é o oitavo Então eu tenho é que corrigir sem atacar Tá ligado mano que agora eu vou evoluir Eu tava na minha casa, tava boladão Aí colei mano na roda de improvisação Sem bebida, sem droga Aumentou o clima, eu falei, o que que é isso? Toda Demorou então parceira que espere Já tá no oitavo ano, mas suas rima são de oitava série Se a batalha é central, deixa eu falar Não tem como eu colar na batalha e não atacar Então parceiro, deixa eu completar São sete anos de escultura e pro oitavo vamos completar Cê entendeu, parceiro, vôlei não é o sétimo ou oitavo Vou tá aqui até o cem Isso mesmo ano, na improvisação Sétima série, mano, eu só tô lá o campeão Então, cê quer falar o que pra mim? Batalha central, eu vou curar nessa fita até o fim Tem que desenrolar, o beat tinha que rolar Mas não dá nada mano, agora não vai voltar Eu tentei te avisar que não era pra cortar Vocês ouviram, certo? É o primeiro round Tá em casa, o tema foi amistoso Vocês conseguiram entender, firmeza? Consideração de cada um sobre batalha central Agora é um tema aí que vocês tem que pensar muito bem pra falar Que é a solidão da mulher negra É, o turco começa Vai que vai Solidão da mulher negra no Brasil Acaba quando ela ouve Lauren Hill E entendeu, se sente representada Dinadi e todo mundo dúbia nessa estrada É, RPW libertou as mina No estilo bate-cabeça, não no estilo suicida Quem é? Sabe do que eu tô falando? A mulher tá ligada na solidão, tá mano Porque é difícil dela colar O preconceito nessa rua vai ter que encarar Por isso que existe esse movimento Pra tirar a mulher e todo mundo aqui do seu tormento Do seu tormento, pra não ficar o caco Só que é difícil desconstruir algo tão arcaico Porque agora eu venho dizer Que a indústria de cométicos vai enriquecer Como os padrão de beleza que é imposto E pras mulher preta isso é pesado igual imposto Pesa na mente, pesa no coração Não é só tá junto o motivo da solidão Cê entendeu porque é o papo de mensagem Nem é casal, é foda Se é resultado, não tem representatividade É isso, maluco, eu falo pra você Quantas pretas cê vê todo dia na TV Pode crer moleque, eu só caminho Não vejo nem uma preta só A Maju Coutinho Que recebeu um salve na internet Desculpa, mas pau no cu daqueles moleque Que ficou falando ela não devia tá aí É isso mesmo, eu vou mostrando a cultura de MC E olha só, aqui é de coração Eu prefiro a mulher negra, não essa de vem verão Não essa de vem verão Só que preferência aqui não é a intenção Porque eu falo na moral Aqui o objetivo é desconstruir algo estrutural E pensar e refletir Cê entendeu, parceiro, fazer fluir Cê entendeu, essa é a minha improvisação É mais do que batalha, isso causa reflexão Tá vendo como cês podia falar também Da hora Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Rapaziada, vamos decidir Quem é o campeão dessa batalha, certo? Façam barulho para a Flam Barulho para a Turco Jurados em 3, 2, 1 A Flam é o campeão